Com a palavra o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhora Presidente, estou preocupado com as conversas que a gente ouve que na Casa Civil tem alguma india provisória para poder alterar a questão do fundo de pensão dos portuários, portos. Temos conhecimento através do presidente da federação, Eduardo Lírio, e também do Cirino, lá do Sindicato de Santos, que só a CODESP representa 57% do total da dívida para o fundo de pensão dos portuários. Então, é importante que a gente tenha conhecimento pleno dessa discussão. Estamos atentos, aguardando a apresentação da india provisória para fazermos as emendas correspondentes. E também registrar que, finalmente, a Justiça decidiu, já está transitado e julgado, auxílio-doença, conta para aposentadoria por idade, aposentadoria por dentro de contribuição, que o INSS, teimável, não considerar. A partir de agora, tem que considerar e acabou. E vamos lutar para a gente alterar esse maldito fator pretensário, que é a obrigação de todos nós, verdadeiros chocadeiros, desta Casa.